O sorriso de uma criança ou no sentimento de mão A magia que faz transformar essa canção As palavras de um nobre poeta junto às cordas de um violão São estrelas que formam o céu dessa constelação Sei que o mar desta vida tem onda, as correntezas querendo assolar Mas a situação faz a força superar O problema traz experiência, sabedoria e paciência No final desse túnel uma luz irá brilhar E o tempo que passa O relógio da vida caminha e a gente também Ferrugem Massa Consomem os sonhos e os projetos de alguém Nem tudo Na praça É barra de ouro, diamante ou nota de cem Virtude Abraça E acorde bem antes da estação final desse trem Na tristeza da terra abatida Nasce o colorido de uma flor A esperança que brota em meio a solidão No caminho um coração ferido Precisando de um ombro amigo Esperando você estender a sua mão Na matéria eu não tenho o que quero Mas no peito os amigos sinceros Que saudade que eu tenho dos irmãos que eu fiz Um namoro na porta da escola No campinho jogando uma bola Hoje entendo que eu não sabia que eu era feliz E o tempo Que passa O relógio da vida caminha e a gente também Ferrugem Massa Consomem os sonhos e os projetos de alguém Nem tudo Na praça É barra de ouro, diamante ou nota de cem Virtude Abraçar E acorde bem antes da estação final desse trem Nosso mundo em rumores de guerra Quanta fome espalhada na terra Enquanto os milionários só pensam em juntar O dinheiro A traça consome Mas não leva a esperança de um homem Que na vida aprendeu o sincero valor de amar Na casinha humilde pau a pique Protegido da lua da paz Porém com a família vivendo em comunhão Não há nada no mundo que pague O abraço da mãe liberdade O segredo da chave da vida está no coração O amor E o tempo E o tempo E o tempo Que passa O relógio da vida caminha e a gente também Ferrugem Fumaça Consomem os sonhos e os projetos de alguém Nem tudo Na praça É baga de ouro, diamante com nota de sossem Virtude Abraçar E acorde bem antes da estação final Desse tempo Desse tempo E acorde bem antes da estação final Desse tempo Não Não Ai Não Não En